Na manhã desta quinta-feira, a rua onde fica localizada a sede da Polícia Federal aqui em Marabá teve de ser interditada. Tudo por conta dessa carreta ali, que foi apreendida em uma rodovia federal com um carregamento ilegal de madeira. Mas ao se verificar a ficha do motorista, os policiais federais descobriram que ele já responde por um processo de ter transportado cerca de uma tonelada de drogas. Por conta disso, a guarda municipal com o canil foi acionada para verificar a possibilidade de existir drogas escondidas ali naquela carreta. Os cães empregados na ação da guarda municipal em apoio à Polícia Federal são a Xena e a Draica, que vasculharam a carreta com seu faro apurado na tentativa de localizar drogas. Segundo o coordenador de operações com cães da guarda municipal de Marabá, trata-se de um trabalho rotineiro em apoio às forças de segurança, mas que precisa ser feito de forma minuciosa. Esse é um trabalho bastante minucioso, onde os cães podem vir a marcar, passando aquela confirmação de ter algo ou não. Então, é um trabalho que a gente trabalha de forma bastante minuciosa, um trabalho que às vezes é rápido, às vezes não, por causa da dificuldade de estar subindo com o cão, descendo. Como vocês observam, é uma carreta alta, né? Então, os agentes estão tendo que subir os cães, mas com certeza, estivendo água, os cães são capacitados para estar identificando. Ao final do farejamento, houve um indício de contaminação na lona que encobre a carga, de modo que o veículo será descarregado, possivelmente ainda na tarde desta quinta-feira. O motorista da carreta foi identificado como Alessandro Amorim da Silva, de 40 anos, preso em 2020 pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, acusado de transportar quase uma tonelada de maconha do Paraguai para o Estado do Espírito Santo.